Olá, o Conhecer está de volta hoje conversando com a professora Maria Angélica da Silva, coordenadora do grupo de pesquisa e estudos da paisagem da UFAL. Professora, como se dá essa formação de Maceió? Porque nós temos uma lacuna, não é? A impressão que se tem é que há poucos estudos sobre como Maceió se forma enquanto cidade e a gente vive hoje num caos urbano tão grande, parece que a cidade não teve planejamento algum. Como é que se dá esse desenvolvimento? Então, Maceió também, ela tem uma ocupação, claro que ela só se torna cidade, né? Vila e cidade no século XIX, mas ela já faz parte de um percurso importante de ocupação da costa. Então, quando a gente fala do Brasil holandês, a gente às vezes esquece que Alagoas pertencia à Capitania de Pernambuco. Então, portanto, foi também uma região ocupada pelos holandeses. Então, temos, por exemplo, relatos que falam da presença de uma originação no porto de Jaraguá. Então, já era uma região habitada, não é? Então, já tinha uma ocupação... Já havia núcleos de povoamento... No século XVII e isso. E nós conseguimos localizar no arquivo ultramarino em Portugal, né? Que, como eu já lhe disse, a nossa busca é principalmente pelas fontes iconográficas. Que nós buscamos nos arquivos e também nós produzimos depois através dos programas de computação. Então, nós pudemos localizar no arquivo ultramarino em Portugal, em Lisboa, o que nos parece que é considerada hoje a representação iconográfica mais antiga de Maceió. Ou seja, o mais antigo mapa de Maceió. É, que é um mapa de uma certa extensão, aquarelado, um mapa bonito, todo aquarelado. De que ano, professora, é isso? É no final do século XVIII. E ele, então, apresenta... É um mapa que tinha como função orientar os navios para portar na costa, né? Então, a maior parte das informações é sobre os arrecifes, sobre a condição da costa. Mas a gente já vê claramente ocupada a área de Jaraguá e a partezinha de cima, né? Onde hoje a gente tem a catedral, também com a pequena capela. Então, com isso a gente percebe que já no século XVIII havia dois núcleos de ocupação. E não só, como muita gente pensa, que era só onde hoje é a Assembleia Legislativa, a catedral metropolitana. Exato. E pelo número de registros de pequenas casinhas que são desenhadas, a parte de Jaraguá seria a mais ocupada, se a gente só se reportar ao que o mapa apresenta. Essa representação iconográfica, né? É, mas a gente também já vê os coqueiros, sabe? Mostrando, assim, que essa paisagem que a gente vê hoje é uma paisagem já que... Agora, o planejamento urbano de Maceió, é claro que é uma outra época, mas ele segue essa visão mais orgânica, então? Então, no início, certamente, né? Porque esses portugueses, eles chegam depois a todos os processos de miscigenação, de trocas culturais com os próprios povos daqui, com os escravos que chegam de várias partes da África, né? Então, essa cidade, ela não é desenhada apenas pela cultura portuguesa, não é? Ela é desenhada por todos esses povos que chegam para ocupar o território. Mas a lógica, né, que se mantém é essa lógica do desenho mais orgânico. Então, Maceió, como qualquer outro lugar de ocupação mais antiga, ela também teve um desenho mais curvo, ela teve um desenho a partir de caminhos, praticamente. Então, a cidade acompanhando os caminhos. Quando chega no século XIX, então, vão existir iniciativas de tentar regularizar a cidade. Mas ela também começa com o Marechal Deodoro, com o Porto Calvo, com o desenho irregular. E toda voltada para o porto. Perfeito. Além desse resgate iconográfico, o grupo também produz alguns produtos culturais. Que produtos são esses, professora? Então, a nossa ideia é que o conhecimento tem que ser socializado, não é? Então, depois que a gente, que a pesquisa está madura, que tem resultados mais concretos, nós buscamos transformar esses resultados em produtos que as pessoas, que possam ser, de forma bem fácil, assimilada pelas pessoas. Socializado, né? Coletivizado. Então, a gente produz pequenos livros interativos, produzimos vídeos, já fizemos exposições também, eventos que seriam mais para a academia. E como a imagem, né? Ela apresenta poucas barreiras, quer dizer, não é uma pessoa que não... E nós temos uma carência, né, professora, desse resgate, dessa memória, não é? Então, para o iletrado, o desenho também é possível de ser assimilado. Então, a gente busca muito trabalhar com as imagens, com isso a gente acessa as crianças e o público em geral. Mas a ideia é que a gente faça do conhecimento um jogo, como a gente também, de certa forma, encara. Que a gente encara com muito prazer essa busca do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que a gente está descobrindo algumas coisas, mas que outras a gente sabe tão pouco, a gente também busca passar para o outro essa ideia de que o conhecimento é uma coisa que a gente persegue. Então, a gente quer também que a outra pessoa que receba o nosso produto também participe dessa busca de encontrar respostas. Então, no geral, são pequenos enigmas, o conhecimento não está dado de pronto, sabe? Então, a nossa ideia é essa, fazer com que as pessoas também interajam nessa produção. É instigar essa reflexão, essa busca, né? E um dos próximos passos é uma pesquisa sobre Porto Calvo, é isso? Não, então, ano que vem nós queremos produzir uma pequena série de livros que falem dessas 20 cidades que nós buscamos estudar. Então, nesses livros vão ter um pouco a história desses lugares, mas também um trabalho imagético em cima dos mapas, mostrando como é que essas cidades, fazendo uma superposição, mostrando como essas cidades foram se desenhando. Mas, assim, a partir de um trabalho gráfico, né? Que nós queremos, e que é muito fácil, assim, usando o Google, por exemplo, né? As imagens aéreas. Então, com isso, a pessoa vai entendendo como é que as cidades vão se desenhando. Porto Calvo, que nos idos de 1600, era uma cidade, era uma vila... Era uma vila expressiva, né? Muito maior que Maceió. Ela tinha uma ocupação muito mais expressiva que Maceió. Com a presença holandesa, inclusive, né? Isso, e o importante desses holandeses é terem deixado os desenhos, porque temos cidades muito importantes na Europa que não tiveram nenhum registro no século XVII. E cidades pequenas, como Porto Calvo, né? Existe esse contrassenso? Quer dizer que tem cidade europeia que não teve o que Porto Calvo teve, em termos de imagem. Então, a minha pesquisa de pós-doutorado, que já está mais voltada para os franciscanos, ela busca estudar também, então, o impacto dos conventos, da presença dos conventos em algumas cidades portuguesas, para ver se o movimento foi igual ao que aconteceu no Brasil. Mas minha dificuldade foi, chegando em Portugal, não encontrar o material iconográfico que eu tenho para estudar as cidades do Nordeste, porque várias cidades importantes não tiveram, claro, Lisboa sim, mas outras cidades importantes de Portugal... Não possuem esse registro. Não possuem esse registro que a gente tem aqui, de cidades tão pequenas, como o Marechal Deodoro e Porto Calvo. Quer dizer, o legado que os holandeses deixam é gigantesco, né? Isso, então. Então, tem essa faceta interessante, da gente ter essa particularidade. São Paulo, Rio de Janeiro, não vão ter essas imagens. O grupo trabalha com professores e alunos? Como é que funciona esse trabalho? Isso, com professores, alunos, temos mestres, temos doutores, tem alunos que começaram da graduação e continuam conosco até hoje. Inclusive, premiado nacionalmente, né? É, isso mesmo. É o que nós vamos falar no próximo bloco, com uma aluna que pertence ao grupo. Professora, queria agradecer a presença aqui no conhecer. Olá, eu é que tenho que agradecer, muito obrigada. Obrigado, professora. E no próximo bloco, a gente conversa com Tassiana Santiago, aluna integrante do Grupo de Pesquisa e Estudos da Paisagem da UFAL, que desenvolveu uma pesquisa sobre os conventos franciscanos nas cidades de Penedo e Marechal, e recebeu o Prêmio Nacional do CNPq. Não saia daí, conhecer volta já.